Augusto Aras, Lindor Araújo e toda a PGR estão de fato se humilhando para Bolsonaro. Porque vocês não vão acreditar. A Lindor Araújo, a vice-procuradora-geral da República, disse que não vê indícios para abrir uma investigação contra Bolsonaro pelos escândalos de corrupção no MEC. É ou não é uma grande palhaçada? Claro que é. E o Augusto Aras merece sim ser humilhado pelas organizações internacionais. Merece sim ser cobrado lá em Paris. Como ele foi recentemente. Porque a PGR não existe mais. Nós estamos falando desde 2019, Bolsonaro está destruindo as instituições republicanas. E ele destruiu a PGR. A PGR não existe. E por que eles protegem tanto o Bolsonaro? Existe algum outro tipo de interesse por trás disso tudo? Porque a gente começa a pensar nessas possibilidades. Porque eles não estão fazendo o papel correto. E eu quero saber a sua opinião. Existe algum interesse por trás de tudo isso? E Bolsonaro merece ou não merece ser investigado? Coloque aí nos comentários e também deixe o seu like. É muito importante para o canal. Agora, na minha opinião, é uma grande palhaçada. Porque os indícios são fortíssimos. Nós temos inúmeros depoimentos de prefeitos. Sejam esses depoimentos na imprensa ou na Comissão de Educação do Senado. Eles falando que receberam pedidos de propina dos dois pastores. O Arilton e o Jumar. Inclusive um pedido de propina em barra de ouro. Um quilo de ouro. E esses dois pastores, o Arilton e o Jumar, estavam se encontrando com o Milton Ribeiro. E o Milton Ribeiro falou em uma entrevista exclusiva, salvo me engano, para a Jovem Pan, que ele já tinha acionado a CGU contra esses pastores. Então ele sabia desses problemas de corrupção. E ao que tudo indica também, esses problemas de corrupção eram anteriores à chegada do Milton Ribeiro no Ministério. Porque esses pastores estavam se encontrando com o Bolsonaro desde 2019. Mais de 30 encontros. Era praticamente um encontro por mês. E outra, o Milton Ribeiro cita que ele precisava privilegiar o pastor Jumar porque o Bolsonaro havia mandado. Ora, tudo isso já é mais do que suficiente para abrir uma investigação. Fora que depois, o GSI do general Augusto Heleno colocou o sigilo de 100 anos nos encontros de Bolsonaro com os pastores, alegando que isso poderia colocar a vida do presidente em risco. Como que isso não é para ser investigado? Agora, você pode falar, ah, o Bolsonaro não tem nada a ver com essa história, o Bolsonaro ele é inocente, ele não tem nada a ver com esses pastores. Tudo bem, mas depois da investigação. Falar que não há indícios, falar que Bolsonaro é inocente antes mesmo da investigação ser feita, é um absurdo. É um absurdo. Agora, o pior de tudo é a Lindor Araújo chegar e falar no requerimento que ela enviou para o STF que o local adequado para que as investigações, para que as denúncias sejam feitas é a PGR e não o STF. Que as denúncias que estão sendo feitas pela oposição sobrecarregam o papel do STF, que as denúncias têm que ser feitas na PGR. Ora, mas todas as denúncias que são feitas na PGR, as denúncias são arquivadas. Ou são feitos falsos movimentos para que as denúncias não andem, não progridam. E a Lindor Araújo, ela é bolsonarista. Todo mundo sabe disso. A colocação que ela fez contra a utilização de máscaras ou propagando uma desinformação com relação ao uso de máscaras durante a pandemia é algo simplesmente absurdo, que ela tinha que ter perdido a posição dela. Mas não perdeu. Mas não perdeu. Agora, mais uma vez, falar que não tem indício. Como que não tem indício? Ninguém está falando que Bolsonaro é culpado, sendo que, apesar de muito provavelmente ele ser culpado disso, como nós já falamos em vários outros vídeos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, obviamente. Temos esse tipo de conteúdo três vezes no dia, todos os dias. Agora, ela falar que não... Bolsonaro, quem está falando? Possivelmente ele é culpado, ele está envolvido no estudo. Agora, falar que ele não é antes da investigação? Olha, isso é simplesmente um escárnio com todo o país. E o problema, pessoal, é que esse tipo de atuação da PGR, esse peleguismo, essa humilhação que a PGR coloca, se impõe, se coloca perante o Bolsonaro, é algo muito ruim para a nossa sociedade. Porque nós começamos a perceber que uma instituição da República não está funcionando. E várias outras não estão funcionando. Porque a Bolsonaro destruiu todas. E o exemplo maior é a PGR. E o que acaba acontecendo? Um descrédito total da população com a própria República. Porque ficam falando assim, ah, o que vai adiantar? Tem essa denúncia, mas não vai ser investigada. Ah, o que adianta? O Aras vai engavetar? Ah, o que adianta? Bolsonaro vai ser investigado, ele pode fazer tudo o que ele quer. Então, cria-se um ambiente como se fosse aqui a lei do mais forte. Uma anomia social, porque as instituições republicanas, elas são importantes para provocar uma certa equidade entre as forças das pessoas. Mas sem a PGR, você cria uma casta de pessoas que podem fazer o que quiser. Porque a República não está funcionando. Por isso que é tão perigoso esse movimento de destruição das instituições que o Bolsonaro promove. E surge uma outra questão, né? Por que eles estão protegendo tanto assim o Bolsonaro? Será que o Augusto Aras, ele pensa em ser indicado para o STF? Porque caso o Bolsonaro seja reeleito presidente da República, duas vagas do STF vão sobrar. E o Augusto Aras, ele teve a possibilidade de ser indicado para o STF no ano passado, né? Só que o Bolsonaro indicou o terrivelmente evangélico, o terrivelmente péssimo, o André Mendonça. Só que havia um movimento nos bastidores, e aí vindo do Senado, pelo Davi Alconumbre, para indicar o Augusto Aras para o STF. Mas isso não prosperou. E será que a Lendora Araújo está fazendo isso porque ela tem a pretensão de ser colocada como a Procuradora-Geral da República? Com a saída do Augusto Aras? Esse tipo de questionamento que não deveria existir, mas existe por conta desse tipo de declaração dada pela Lendora Araújo dizendo que não há o que investigar, não há indícios para investigar o Bolsonaro no caso do Bolsonaro do MEC. É simplesmente chocante tudo isso que nós estamos vendo. É a deterioração máxima do país. É a deterioração das instituições republicanas. E você está vendo isso na prática. Você está vendo isso ao vivo e acontecendo com a PGR. E você está vendo isso na prática. E você está vendo isso na prática. E você está vendo isso na prática. Obrigado.